Famosas que se arrependeram de sair na Playboy. Eita... Qual foi a Playboy que tu mais gostou? Pô, nunca vi uma Playboy, acredita? De comprar assim, pegar... Eu também não, tá doido? Eu vejo mulher... Houve um tempo em que pousar pra Playboy era sinônimo de sucesso, já que apenas as mulheres que estavam no auge recebiam o cobiçado convite. Apesar disso, muitas se arrependeram de terem estampado a fama e gerado a revista, e são esses causos que vamos ver... A Eliana nunca pousou na Playboy. Interessante. Fala, Maventistas! Aqui é o Noj, e o ano era 19... A Angélica também não... ...90. E a Mara Maravilha era uma das apresentadoras infantis de maior sucesso na televisão. Eu tinha vestido como se fosse seu pai. É mesmo? Verdade, então quer dizer que eu tenho que elogiar a minha filha, não é verdade? É, a Mara, minha filhinha, bonita, do coração, linda de morrer. Mas isso não impediu que em 90 a Mara fosse capa de uma revista adulta, que foi algo de muitas críticas na época, mas também um sucesso de vendas. Cinco anos depois, ela se converteu e já passou a dar entrevistas, afirmando ter se arrependido de ter pousado pra Playboy. Bom, queria perguntar pra Mara que, alguns anos atrás, ela pousou pra Playboy. Eu queria ver como, hoje, como ela é sendo religiosa, como ela vê essa experiência. Eu não julgo ninguém porque eu não sou Deus pra julgar, mas eu, diante de Deus, eu me arrependo. E ela tem uma voz de crente mesmo, né? Ió, velho. Eu arrependo porque quando eu fiz, eu fiz por dinheiro, eu fiz por fama... Jura que fez por dinheiro, eu gosto de ficar pelado em revista. A Carla Marins começou sua carreira na TV ainda nos anos 80, na novela Água Viva. Fiz várias outras novelas na... Conhece? Não, não é do meu tempo, não. Mas olhando assim pro rosto dela, tu seria amigo? Cara, acho que não, velho. Acho que não, não sei. É, velho. ...al interpretar a Joyce em História de Amor. Você contando pro meu pai que eu tô grávida, e eu contando pra ele que você recebe um homem casado aqui dentro de casa. E aí... Você acha disso, hein, mãezinha? Ô, mano. Meu Deus, tinha agressão assim no... Ainda nos anos 90, pousou pra Playboy. E, segundo a entrevista pro jornal O Globo, se arrependeu no mesmo momento e enfatizou que jamais pousaria de novo. Porque assim, como que diz isso, que jamais pousaria? Foi no programa H que Joana Prado despontou como uma das maiores musas da TV brasileira. Feiticeira, né? Principalmente entre os adolescentes. Tudo blue. O mundo ficou azul. Joana Prado saiu na Playboy em 1999 e sua edição simplesmente... O homem ficava... Caralho, que gostosa! ...mais vendida da história. Mais de 1 milhão e 200 mil revistas foram vendidas. Porra... Em entrevista à Folha, a Joana, que hoje é evangélica, diz que se arrepende de ter feito a personagem feiticeira e, consequentemente, de ter pousado pra revista. Tinha porcentagem de venda também. E foi a mais vendida, né? Foi, né? Pra minha alegria até hoje. Nunca mais... Nunca mais se faz isso. Não existe mais. E quando alguma amiga minha americana lá... Vendeu. Vendeu mais de 1 milhão. Bando de burguês, safado! E sua feiticeira bateu todos os recordes de vendas? Quem veio logo atrás e até hoje ocupa o segundo lugar no ranking é a tiazinha. Quem comprou a Playboy da tiazinha aqui já? Ela que também trabalhou na online de 1 milhão de revistas vendidas. Mas hoje em dia, a Suzana Alves é evangélica... Imagina hoje. Imagina hoje. Chega a Tati Zaki lá no Alto, às horas, e o Sérgio Grossman... Quem aqui já viu a Tati Zaki no Primozinho? Quem aqui já viu? Estudante de psicologia. E já disse em várias entrevistas que se arrepende de ter sido capa da Playboy. Entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana... É sempre um padrão. A mulher é a tiazinha, é a feiticeira. Aí entra pra Playboy e depois vira evangélica e se arrepende. É sempre um padrão, tá ligado? É, cara. Mas é que eu acho que, tipo assim... Eu acredito que alguma... Alguma desses arrependimentos... Eles são verdadeiros no sentido de se converter. Porque realmente é algo muito pesado. Pra mente de uma pessoa que não assimilou aquilo bem. Tipo, a pessoa posou nua. Milhões de pessoas viam ela pelada. Aquilo pode mexer nela de um jeito que a única salvação realmente seja a religião. Pode crer. Ou não também. Ou só uma outra estratégia de se aparecer. Se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy eu acho que eu mudaria. Você não faria? Porque eu não gosto. Realmente eu não faria. Não teria feito. E depois que aconteceu, né? Em 2007, a Nicole Balls venceu o concurso Musa do Brasileirão. Mas foi no programa Pânico que ela ganhou fama pelo Brasil afora. Ou vira dois pirangas na argens plásticas. Eu curto a Nicole Balls. Curiosamente, a sua edição não vendeu muito bem e milhares de revistas da primeira tiragem foram devolvidas à editora. Nicole conta que aceitou pelo dinheiro, mas se arrepende porque o ensaio acabou afetando pessoas da sua família. Então você se arrepende de ter feito a Playboy? Ó, não que... Eu, pela minha família, eu me arrependo. Mas pela exposição do meu pai, que é um executivo, da minha irmã, que... Tipo, são juiz, advogado, não sei o quê. Caramba, aí é foda, né? A família dela é mó Playboy, ó. Pela ideologia da minha família, eu me arrependo sim. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito, assim. É triste, mas é a vida. Agora, sabe uma coisa que você que tá vendo esse vídeo jamais vai se arrepender? De se inscrever aqui no canal, claro. Eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal pela televisão. Então se você tá logado e não tá vendo, pô, dá uma pausa rapidinho e inscreva-se no canal, ou então pega o celular aí rapidão, dá um peteleco nesse botão e inscreva-se pra se tornar noventista e não perder os próximos vídeos do canal. Combinado? Combinado, pô. Bom, a Carla Pérez já era um fenômeno nacional quando aceitou o convite pra posar pra Playboy. Ela conta que teve que beber, meu amigo, tomar uns goró pra ter coragem de se soltar. Inclusive, muitas fotos foram feitas no meio da rua, no Pelourinho, com uma multidão assistindo. Nesta construção, os operários assistiam de camarote, esperando um grande momento. Mas disse que ela ia ficar lua, por isso que eu tô aqui, né? Mais uma entrevista anos depois, ela disse que se arrepende de ter pousado pra revista e afirma ainda que na época não tinha uma consciência cristã, né? E precisava do dinheiro, mas que hoje em dia jamais aceitaria pousar de novo. Tem alguma coisa que você se arrependeu? Ah, e tiveram várias coisas, né, Igar? E assim... Tem alguma coisa que você se arrependeu, sim. Você falou pra gente. Sim, sim. Falamos dela no canal aqui esses dias, mas em outro tema, a Karina Bach começou como modelo, mas se tornou conhecida nacionalmente pelas lindas novelas em que atuou. A Karina saiu na edição de Natal de 2006 e, diferente da maioria, ela garante que não fez pelo dinheiro, mas sim com uma espécie de ato de rebeldia. Segundo ela, dias depois, já se arrependeu. E daí nisso, me veio uma proposta pra eu pousar pra Playboy. E deve ser altíssima, né? Então, mas não era nem pelo dinheiro, juro pra você. Foi uma atitude de rebeldia minha. Quase pra eu gritar, vocês que acham que eu sou, que eu não sei nada da vida, olha aqui como eu sou sensual, sim. Olha aqui como eu tenho coragem, sim. Bravo, bravo. Foi um grito. Vou fazer isso aí. Assim, eu acho que se não pagassem nada, era capaz de eu ter aceitado do mesmo jeito. Naquele momento, eu fui assim, por um impulso. Na hora, perguntaram, falaram, vou aceitar. Me arrependi, assim, 20 dias depois. Depois que saiu tudo, eu falei, o que que é isso? O que que eu fiz? Já não tinha mais como voltar atrás. Me arrependi profundamente. A partir do momento que você se arrepende do que fez, não pode haver um espaço para a culpa. Eu compraria tudo e queimava. Brunieri namorou um tempo com o Ronaldo Fenômeno. E junto com a Nádia França, formaram a dupla As Ronaldinhas, que fez um enorme sucesso na TV. Uma dupla de meninas que são... Não que eu lembre, né? Mas eu lembro de falarem das Ronaldinhas. Das lindas, lindas, muito bonitas. Vamos receber com muitos aplausos, Rio Negro e Solimões e Ronaldinhas! As Ronaldinhas estão para o acaba de janeiro de 98, com sucesso de vendas. Mas os anos passaram e Viviane Brunieri se converteu, hoje é missionária evangélica, e repudia totalmente o passado. Inclusive, ela afirma que doou todo o dinheiro que ganhou com as vendas da revista. Mas se converter dos maus caminhos, amados, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, mas é algo que requer você se posicionar. Requer posicionamento e renúncia. A modelo e apresentadora Monique Evans sempre chamou atenção pelas revistas que estampou que foram mais de 50 capas de revistas só de moda. Porque eu fiz 50 capas de moda. Você tá entendendo? 50 capas de moda. Ela tem um jeitão Yasmin Brunet, né? Sem contar com Playboy, sem contar com Manchete. Na Playboy, ela saiu em duas edições. Mas muitos anos depois, ela também se converteu, se tornou evangélica e disse que se arrepende de ter feito. Mas aí, também, a gente vai assistir, eu vendo um vídeo de famosos que se arrependeram de sair na Playboy. Então, a maioria que se arrependeu, com certeza se arrependeu por questão religiosa, né? Mas a grande parte nem se arrependeu, né? Então, por isso, não tá nem aparecendo. As fotos. Além disso, ela falou que ganhou uma mirxaria e que as mulheres mentem sobre os valores que recebiam. Que papo é esse, Willis? Foram mais de 15 anos como assistente de palco. Na maioria das vezes, ao lado do Gugu, que a Alessandra Scatena ganhou fama nacional. É, graças! E aí, olha, chegou mais uma boneca. Mais um, caramba, caramba. Calma, devagar, devagar. Foi melhorado com o Iá esse vídeo. Devagar, tá aqui, ó. Em 97, o Domingo Legal viviu o seu auge e justamente nessa época, a Alessandra recebeu o convite. Mas muitos anos depois, a Alessandra Scatena também se tornou evangélica e disse que sente até vergonha na revista. Envergonhada, Senhor. Senhor, eu me envergonho, eu me arrependo. Então, me arrependo. Perdi, pedi perdão pra Deus de todo meu coração. Você acha que Deus perdoa? Perdoa, perdoa, com certeza. E sei que estou salva. Estou livre desses meus pecados. O que passou, passou. O que passou, laçou, então vem. Mas, qual a sua opinião sobre este tema? Um tema, um tanto polêmico. O que você acha que a gente falou aqui? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Eu acho que, tipo assim, se você se converte e posou pra Playboy, é natural a pessoa se arrepender, né? Se você continua tendo orgulho, mesmo sendo crente, aí é estranho. Então, basicamente, a gente poderia ver aqui, ó. Famosas que posaram na Playboy e se converteram. Que daria na mesma, tá ligado? Por quê? Porque a maioria do que a gente viu aqui, todas, aliás, eram religiosas e foi por questões religiosas. Mas tu não vê outras que foi por uma questão, ah, só não gostei, não quis. Ah, não, teve a Karina Bach. A Nicole Balls. A Nicole Balls, é, a Nicole Balls, é verdade. A Nicole Balls foi por causa dos pais, é. E a Karina Bach foi porque ela é muito rebelde, ela queria ficar pelada. O Brasil inteiro depois se retombe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho